A Comissão Europeia mobilizou apoio para Portugal na luta contra o incêndio florestal perto da Ribeira Brava, na Ilha da Madeira. A ajuda chega na sequência da ativação do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia por parte de Portugal, tendo sido disponibilizados dois aviões Canadair de combate a incêndios que já chegaram ao arquipélago. Além dos aviões, foram anunciadas medidas complementares numa situação em constante vigilância. Em antecipação à época de incêndios deste ano, a União Europeia reforçou as capacidades do Mecanismo e da Reserva Europeia de Proteção Civil. Atualmente, o dispositivo inclui 28 aviões e 4 helicópteros em 10 Estados-membros. Além disso, mais de 560 bombeiros de 12 países foram pré-posicionados em toda a Europa, prontos para ajudar as corporações de bombeiros locais quando for necessário.